O concurso público da Prefeitura de Divinópolis, no estado de Minas Gerias, que tem como objetivo a contratação de 1.426 profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, foi retificado. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos, teste de aptidão física, prova prática e avaliação psicológica.